Ora, muito bom dia novamente. Agora sim vamos começar com a parte científica do encontro mesmo. E cabe-me a mim a honra de apresentar o professor Alexandre Quintanilha, que na realidade dispensa qualquer apresentação. Ele é uma pessoa que é da Universidade do Porto e com imensa honra, eu digo isso, e muito prazer, tem tido uma carreira brilhante. Ele teve 20 anos, acabou de me dizer, eu nem sabia essas contas, mas foram mais ou menos 20 anos em África, 20 anos em Berkeley e 20 anos no Porto. Portanto, ele foi professor na Universidade de Berkeley, para aqueles que não sabem e não têm obrigação de saber, Berkeley é uma das universidades mais prestigiadas no mundo inteiro. seguramente nos Estados Unidos e no mundo inteiro também. E, portanto, é preciso ter realmente estofo científico para conseguir pertencer ao corpo docente dessas universidades. Com muita sorte para a Universidade do Porto, ele resolveu vir para Portugal também. Ainda bem. E, portanto, ele vai falar conosco sobre as fronteiras da biologia e depois vamos tentar provocar, digamos assim, um bocadinho, um bocadinho, a assistência, para posteriormente termos uma conversa mais animada, digamos assim, com o professor Quintanilha. Alexandre, muito obrigada. Bem, muito, muito obrigado. Eu queria agradecer muito, em particular, o convite para estar aqui convosco. Eu não sei se isto... Queria agradecer... Já se ouve melhor? Queria agradecer o convite para estar aqui convosco. Tenho imenso gosto. Já conheço algumas caras, algumas já me são familiares. Mas, provavelmente, algumas das coisas que eu vou dizer também já ouviram. Mas é para mim, com enorme gosto, que aceitei o convite para estar aqui hoje, para falar sobre as fronteiras da biologia. Eu, se calhar, começaria por dizer que a biologia teve dois momentos fundamentais na sua história. Que foi, primeiro, o Darwin e depois o Mendel. Não preciso te explicar porquê. Mas a incorporação desses conceitos, dos conceitos da evolução e da genética, naquilo que é a biologia hoje em dia, levou muito tempo. Como é normal, a biologia deixou de ser uma ciência essencialmente descritiva para passar a ser uma ciência interventiva e uma ciência que se aplica a todas as áreas da nossa sociedade. Eu podia ter escolhido a energia para falar da biologia, podia ter escolhido o ambiente para falar da biologia, podia ter escolhido uma plétora de temas diferentes para falar das fronteiras da biologia. Aquilo que eu decidi fazer foi falar de uma área que nos toca a nós todos de uma forma muito particular, que é a forma como a biologia tem vindo a alterar a medicina, a saúde e os três aspectos principais de saúde, que são a prevenção, a terapia e o melhoramento. E é sobre isso que eu gostaria de falar, começando por dar-vos alguns exemplos daquilo que se está a passar hoje. Quer dizer, eu vou pegar em quatro ou cinco exemplos de intervenção da biologia na medicina nos últimos dois anos. O primeiro que eu escolhi é este, que tem a ver com um bebê que nasce, de uma mulher que teve morte cerebral às 15 semanas da gravidez e em que uma equipe médica na Hungria resolve manter a mãe, o resto do corpo da mãe, funcional, durante perto de três meses, como uma espécie de incubadora natural do feto, para, às 27 semanas, fazer uma cesariana, já que a mulher não tinha controle cerebral do seu corpo, fazer uma cesariana, e nascer uma criança com um quilo e meio, mais ou menos, viável e na qual o corpo da mulher também serviu para doar quatro órgãos diferentes para salvar mais quatro pessoas. O coração, os pulmões, os rins e o pâncreas. Esta notícia saiu em fins do ano passado e, como devem calcular, criou um grande burburinho. Esta ideia de manter uma mulher cerebralmente morta a funcionar normalmente o resto do corpo para que o bebê não se perca foi o primeiro caso que aconteceu e foi bem sucedido, mas levanta muitas questões, como vocês podem imaginar. O segundo caso tem a ver com determinadas doenças genéticas que são transmitidas através de mutações no DNA, não do núcleo, mas das mitocôndrias. Para alguns de vocês que não são professores de Biologia, mas que ainda se lembram um bocadinho da Biologia, lembram-se que as células têm um núcleo onde têm uma grande parte do material genético que as pessoas herdaram do pai e da mãe e depois têm uns organelos pequeninos que produzam toda a energia da célula, que se chamam mitocôndrias. E essas mitocôndrias têm uma pequena porcentagem da informação genética que é importante para o funcionamento do ser humano. Essa porcentagem é muito pequena, é muito inferior a 1%, mas essas mutações, esses defeitos na componente genética que é transmitida pelas mitocôndrias causam doenças em uma em cada 4 mil crianças. Doenças degenerativas, algumas gravíssimas, outras que são comuns, também são graves, mas que levam a uma morte mais lenta, que é a esclerose múltipla e o Parkinson. Agora, o DNA dessas mitocôndrias provém só da mãe. A mãe é a única dos dois parceiros que transmite para além do DNA do núcleo, transmite também as mitocôndrias, todas, e portanto o DNA das mitocôndrias também. E portanto nós todos, nesta sala, temos 50 vírgula qualquer coisa de porcentagem que é a DNA que a gente recebe da mãe e tem 49 vírgula qualquer coisa de material genético que vem do pai. E é por isso que eu às vezes a brincar diz que nós somos muito mais filhos da mãe do que do pai. Porque temos um bocadinho mais de material genético que vem da mãe. E aquilo que é possível agora fazer é quando se forma o ovo fertilizado em que há o núcleo que vem do pai, do espermatozoide e o núcleo da mãe que se juntam e depois tem as mitocôndrias todas da mãe dentro daquela célula, é transferir o núcleo fertilizado para um outro oócito em que não haja mitocôndrias estragadas, em que as mitocôndrias sejam mitocôndrias sem os tais defeitos genéticos, o que significa que a criança irá nascer com material genético que vem essencialmente de três pessoas. O material genético do núcleo vem da mãe e do pai. O material genético das mitocôndrias vem de uma terceira mulher. Nós tivemos cá há uns meses atrás a principal investigadora em Newcastle, em Inglaterra, que está a trabalhar nesta área. E esta possibilidade está a ser discutida no Parlamento Inglês e no Parlamento Americano, na Casa dos... O Parlamento, não vou agora distinguir, no Parlamento Inglês e Americano, e é muito provável que até ao fim de 2014 isto passe a ser uma técnica de terapia, uma técnica para evitar doenças genéticas graves que vem através das mitocôndrias. Eu não sei se alguns de vocês viram um vídeo que saiu há uns meses atrás de uma mulher tetraplégica na qual implantaram um pequenino microchip no cérebro e ela, através do seu pensamento, transmitia ordens que o microchip passava para um computador e o computador ligava um braço mecânico de um robô que ia buscar uma chávena de café, levava à boca da mulher e depois punha a chávena de café na mesa. Eu confesso que eu não sabia que já estávamos nesta fase, eu fiquei fascinado como é que é possível uma pessoa, através do microchip, localizado no sítio certo do cérebro, transferir o pensamento dela, dizer, eu quero café, vai buscar a minha chávena, para um computador que liga um braço mecânico, vai buscar a chávena e põe a chávena, sem entornar o café. Portanto, isto já é possível e demonstra que já se começam a perceber alguns detalhes da forma onde é que o cérebro contém as mensagens e as ordens que quer lhe dar cá para fora. Voltando à questão da genética, há nesta altura perto de 2 mil ensaios clínicos por esse mundo fora em que se estão a tentar terapias genéticas para várias doenças humanas no sentido de reparar células que não funcionam ou funcionam mal para as substituir, para substituir a informação genética nessas células para elas passarem a funcionar de forma normal. Há 60% destes ensaios que estão a ser conduzidos nos Estados Unidos. Na Europa, há pelo menos 16 países que estão envolvidos em terapia génica com o intuito de corrigir defeitos genéticos em vários tecidos para que eles passem a funcionar de forma normal. Saiu na Nature o mês passado um artigo muito importante que tem a ver com o levantar de uma moratória que tinha sido imposta para ensaios com células estaminais embrionárias humanas para o tratamento de doenças degenerativas como, por exemplo, o Parkinson. O Parkinson tem a ver com uma degenerescência progressiva de células em certos sítios do cérebro que produzem dopamina. Essas células deixam de funcionar e a ideia é ir incluir e colocar no sítio onde essas células ou morreram ou não estão a funcionar células embrionárias estaminais do próprio para que possam vir a dar origem a células que produzem dopamina e para retardar ou reverter a doença de Parkinson. Uma das surpresas que, se calhar, é surpresa para a grande maioria daqueles que aqui estão é que também saiu há poucos meses um estudo que é no mínimo espantoso. Quer dizer, nós, no nosso corpo, cada um de nós, temos uma quantidade enorme de informação genética. Enorme quantidade. 80% dessa informação genética que nós temos no nosso corpo estão em vírus que vivem conosco. Vírus bons. Não são aqueles que nos matam. são vírus que nos ajudam. Para aí, 16% ou 17% estão em bactérias ou fungos. Aquelas que a gente conhece melhor são as que estão no intestino a ajudar na digestão, mas há bactérias e fungos por todo lado. E, se calhar, nem 1% de toda a informação genética que a gente transporta é humana. Eu acho que isto também põe-nos numa certa perspectiva. Nós somos uma espécie de ecossistemas ambulantes, felizmente, que transportamos connosco um mundo de criaturas muito pequeninas que vivem connosco e são essenciais para a nossa vida. E agora, há uma área toda nova da medicina que tem a ver com tentar perceber como é que certas doenças podem ser curadas substituindo alguns destes micro-organismos e destes vírus que aqui estão. mas isto muda muda muito, eu acho, a perspectiva daquilo que é a chamada identidade humana. Faz com que nós tenhamos uma visão diferente daquilo que é a identidade humana. E há um homem interessante que é professor em Cambridge que se chama Julian Savulescu que escreveu um livro também recente sobre esta questão de como é que nós ao longo da história temos vindo a promover ou capacitar o bem-estar humano. O que é que tem acontecido nos últimos 5 mil anos ou 6 mil anos daquilo que a gente conhece em relação ao bem-estar humano? E nós temos feito não preciso de ilustrar nós alterámos o nosso ambiente natural das formas mais variadas nós cortámos continuamos a cortar florestas para plantar campos de agricultura construímos estradas construímos pontos construímos barragens construímos casas construímos há dezenas de formas em que nós temos alterado o nosso ambiente natural da natureza para em princípio promover e capacitar o bem-estar humano. Também eu vou-vos dar alguns exemplos já a seguir como é que nós alterámos o ambiente social no planeta para que a nossa vida seja melhor seja mais realizada seja mais importante para cada um de nós depois temos também tudo aquilo que afeta o nosso estado cerebral não há ninguém aqui nesta audiência que não bebe chá ou café ou toma vinho ou come cogumelos não digo os estranhos cogumelos isso só às vezes acontece mas fumam coisas variadas e portanto esta forma de nós afetarmos o nosso cérebro através de coisas naturais e depois através de muitas outras quer dizer eu agora vou a Nova York e os meus amigos todos de Nova York têm uma caixinha com pastilhas umas cor de rosa outras amarelas azuis brancas não sei o que e aquilo é tudo para ou é para acordar ou para dormir ou para estar bem disposto ou estar menos deprimido ou para ter ereções tudo mais variado quer dizer o estado o estado mental hoje em dia é afetado por substâncias naturais e substâncias farmacológicas no processo e estamos a entrar na área das alterações da biologia aqueles exemplos todos que eu vos dei no início são interferência com a biologia e não é preciso ir tão longe a procriação medicamente assistida é uma forma de interferir com a biologia quer dizer o casal não pode ter filhos too bad arranjem outra mulher arranjem outro homem substituam-nos não hoje em dia é possível um casal que não consegue ter filhos ter filhos por procriação medicamente assistida isso é uma interferência na biologia clara daquilo que nós temos é claro que estas estas alterações beneficiaram imenso do conhecimento e eu gostava de salientar não só as ciências naturais mas as ciências sociais e as ciências humanas quer dizer nós melhoramos o nosso bem-estar através de uma evolução fundamental daquilo que é o nosso conhecimento sobre a física química matemática biologia mas também sobre aquilo que é a sociedade e como é que nós queremos alterar a sociedade e eu trago-vos aqui também alguns exemplos disso como é que através de alterações da forma de organização da sociedade nós melhoramos espero que todos concordem comigo melhoramos clarissimamente a nossa forma de estar no planeta atual eu pus aqui a primeira que é a Magna Carta inglesa que foi escrita no século XIII e que começou o processo da destruição a pouco e pouco das monarquias absolutas nós sabemos que há sítios no mundo onde isso existe mas na Europa não existe no mundo ocidental as monarquias absolutas o poder está só todo numa pessoa já desapareceu há imenso tempo a questão da liberdade religiosa que começa com o Lutero e como vocês sabem levou a guerras absolutamente indescritíveis em que milhões de pessoas morreram na Europa porque ele queria que as pessoas ele fez uma coisa muito curiosa que é primeiro traduzir a Bíblia para alemão para que toda a gente pudesse ler não sei não só a autoridade religiosa e isto fez com que hoje em dia há uma liberdade religiosa total a pessoa pode ser católica protestante pode ser hindu pode ser ateu pode ser o que quiser e não é discriminado por isso isto foi uma luta que levou 100 anos para que isto se constituísse e são alterações sociais muito importantes a abolição da escravatura peço desculpa tem ali um erro acontece em Portugal com o Marquês de Pombal para Portugal porque a escravatura continuou em África e no Brasil e continuaram a exportar e a vender escravos por todo o lado e de facto o que eu acho curioso é que a abolição em 1962 62 foi quando eu acabei o liceu em 62 só tinha sido o documento das Nações Unidas só tinha sido ratificado por 4 países eu acho que isto é bom que vocês tenham isto em perspectiva muitos de vocês em 62 não tinham nascido mas eu já tinha e portanto a abolição da escravatura acaba em 62 em 4 países ratificada pelos seus parlamentos o direito de voto às mulheres o primeiro país que deu direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia em 1893 e a única coisa que vocês conhecem da Nova Zelândia é o kiwi o bicho quer dizer não é a fruta é o bicho vocês não sabiam por exemplo que a Nova Zelândia é o único país em que a Inglaterra teve que assinar um protocolo porque não foram autorizados a invadir a Nova Zelândia tiveram que assinar um protocolo de cooperação porque os neozelandeses não estavam para ser usados como o resto do mundo em relação a essas questões em França o país da Liberté Egalité Fraternité o direito de voto às mulheres em 45 no ano em que eu nasci portanto são coisas muito recentes em Portugal só depois de 74 é que as mulheres tiveram pleno direito de voto antes disso eram só as chefes de família que tinham direito de voto ok mas antes disso os maridos tinham o direito de abrir a correspondência das mulheres se quisessem antes disso a minha mãe se me queria levar a passar férias tinha que ter um documento em papel selado assinado e reconhecido pelo notário para me levar de férias é claro que o meu pai não precisava disso portanto isto são coisas evoluções muito muito recentes a declaração universal dos direitos humanos é de 48 e segue-se àquela carnificínia mundial que foi a segunda guerra mundial os princípios da bioética médica começam a ser aplicados também como conhecimento de experiências estranhíssimas e escandalosas que estavam a ser feitas no mundo da medicina não só nos Estados Unidos como em Inglaterra muito antes da segunda guerra mundial e muito antes dos alemães fazerem as experiências todas que a gente conhece há experiências feitas nos Estados Unidos a partir dos anos 20 e 30 que são de assustar e depois a nova constituição da República da África do Sul é um dos documentos mais importantes atuais sobre o direito em geral incluindo as maiorias e as minorias e só existe porque o Mandela existiu quer dizer se não fosse o Mandela este documento não existia é provavelmente o documento mais avançado que nós temos isto é só para ilustrar eu trouxe isto aqui para ilustrar aquilo que a evolução e o conhecimento nas ciências sociais e humanas trouxeram para o bem-estar do homem para aquilo que é como nós vivemos atualmente e que nós we take for granted nós assumimos que isto é é normal tudo isto representou uma luta permanente pela liberdade pela autonomia e eu por responsabilidade por um ponto de interrogação porque eu acho que a gente ainda não assumiu muita responsabilidade nos individuais e sociais ainda há muito para aprender neste processo incentivando aquilo que tem a ver com o conhecimento o conhecimento a gente sabe qualquer coisa porque primeiro faz perguntas diferentes daquelas que já tinham sido feitas depois imagina respostas que não estão dentro da caixa estão fora da caixa e depois testa essas experiências a ver se funcionam e estas experiências podem ser em biologia em química nas ciências sociais ou nas ciências humanas todos vocês não há ninguém nesta sala que não tenha pelo menos um livro que mudou a forma de estar no mundo que mudou a forma de vocês se verem a si próprios e verem o mundo à vossa volta espero eu senão tenho muita pena que não haja pelo menos um livro que consiga fazer isso em que nós percebemos que apesar de sermos estranhos o que há de mais extraordinário no mundo é que todas as pessoas são diferentes e isso é a riqueza da diversidade não só ambiental mas também humana eu desculpem-me eu pus esta frase em inglês porque eu agora gostava de passar um bocadinho já que falei o suficiente acho eu sobre as questões sociais falar um bocadinho sobre aquilo onde a medicina a saúde tem inter tem tem mexido naquilo que é o homem e esta ideia do melhoramento humano que não é bem uma boa tradução de enhancement enhancement não é só melhoramento enhancement é capacitação é a possibilidade de nós termos as condições para crescermos se quisermos no processo e eu queria pôr aqui a definição porque eu acho que isto é importante a gente lembrar-se disto a definição de enhancement tem a ver com aquilo que é aumentar novamente uma palavra difícil traduzir boosting boosting é é dar é dar um encontrão é levantar é superar com muita força aquilo que vai para além daquilo que é típico da espécie da espécie humana ou daquilo que é estatisticamente normal aquilo que está dentro da estatística normal da espécie humana do seu funcionamento e depois queria ilustrar isto de queria tentar mostrar como é difícil às vezes a gente tentar separar aquilo que é terapia daquilo que é melhoramento por exemplo vacinas vacinas é uma terapia ou é um melhoramento as vacinas o que fazem é impedem que nós sejamos mortos por um um ser estranho que nos infeta mas isso não é bem terapia terapia é estar infectado e depois deixar de estar infectado é o que fazem os antibióticos hopefully a vacina é uma coisa difícil de 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 dar um rótulo à vacina é um melhoramento a gente fica menos suscetível a determinadas infecções que tem portanto é certo ponto melhoramento mas também é prevenção é uma mistura de várias coisas eu tenho aqui alguns exemplos só para ilustrar a dificuldade que há entre separar terapia de melhoramento os óculos os óculos são na maioria dos casos são terapia porque a gente quando é muito jovem não precisa deles e depois à medida que vai envelhecendo vai precisando por óculos que aumentam aumentam as dioptrias essas coisas todas que vocês sabem que é uma chatice depois a gente tem que ter óculos para duas coisas diferentes depois tem uns óculos como as lentes graduais que custam uma fortuna e que depois a gente não se habitua depois olha para baixo olha para cima não vê as coisas como quer é uma chatice bem mas é claramente terapia agora visão noturna não é terapia a gente ter binóculos como se vê nos filmes de espionagem em que se vê as pessoas a moverem-se à noite porque são mais quentes e são sensíveis ao infravermelho não é terapia é claramente melhoramento mas neste caso é nos binóculos se um dia nós tivermos a possibilidade de alterarmos a molécula da roda-piscina que está na nossa retina fazendo com que ela seja ligeiramente diferente e passa a ser sensível não só à radiação visível mas por exemplo à radiação ultravioleta ou à radiação infravermelha isso já é claramente melhoramento e há gente a trabalhar sobre isso porque a alteração na molécula não é isso sabe aqui a nossa vice-reitora que trabalha com moléculas às vezes basta alterar um rabinho da molécula e ela tem propriedades completamente diferentes e portanto se isso algum dia acontecer é claramente melhoramento os esteroides para tratar distrofia muscular é terapia para dar aos atletas é primeiro não é permitido e segundo é claramente melhoramento e o que é que eles andam toda a gente a fazer as grandes fármacos andam sempre à procura da nova molécula que não vai ser detetada porque o que é preciso é que eles usem mas que não saibam que tenham usado e portanto há um progresso enorme no desenvolvimento de novos fármacos nessa época a ritalina de repente nos últimos 15 anos há milhões de crianças a sofrer desta doença o ADHD antigamente a gente só achava que eram irrequietas agora chamam-lhe attention deficit não conseguem ter concentração disorder e portanto de repente é uma doença em parte inventada porque há dezenas de milhões de crianças a tomarem ritalina para ficarem mais calmas para não fazerem muitas perguntas para não serem chatas e para se concentrarem bem que é aquilo que a gente quer na educação é que façam perguntas que sejam curiosas não há-se ritalina que é para não chatear há muito como isto é acessível através da internet há montes de jovens por todo o mundo a comprarem ritalina na internet para se concentrarem mais para poderem ter um funcionamento melhor nos exames claramente que a concentração nos exames é melhoramento aqui acho que não é muito difícil perceber isso a outra é terapia se calhar para alguns nem necessariamente para todas as crianças hiperativas os chips aquele chip da mulher tetraplégica que consegue transmitir a mensagem através de um computador para um robô para funcionar é difícil porque ela perdeu a capacidade de mover os seus passos mas se tivesse nascido sem essa capacidade era claramente melhoramento se forem os chips nos computadores ou nos telemóveis é uma forma de nós conseguirmos fazer mais do que aquilo que fazíamos anteriormente não sei se é bem terapia mas também não sei se é efetivamente melhoramento e agora eu queria passar o resto desta breve introdução a falar de alguns de alguns melhoramentos que aconteceram nos últimos 100 anos na área da medicina e eu gostava que vocês prestassem atenção àquilo que está aqui em bold que é com enorme resistência das autoridades tudo isto certas autoridades felizmente que não são todas mas teve reações muito fortes de muita gente muitos de vocês já me ouviram falar de anestesia não vou elaborar este tema muito mas quando a anestesia apareceu houve muita gente que achava que a anestesia era perigosa porque porque tirava em parte a nossa capacidade de compaixão porquê porque se uma pessoa não sofre fisicamente não sabe o que é o sofrimento e portanto não tem a capacidade de perceber o que é que o outro está a sofrer fisicamente no processo este era o argumento e o argumento não é tolo porque esse argumento é usado em outras áreas até das escolas a gente não deve pegar em crianças que têm um desenvolvimento menos evoluído e separá-las das outras para que a gente ache que estão só criancinhas os espertos as inteligências todas juntas e o resto não interessa há uma preocupação muito grande nesta questão da forma como nós tratamos os nossos alunos estudantes agora não se chamou alunos chamam-se estudantes mas a anestesia este argumento não é um argumento tolo mas eu também costumo dizer que eu não acredito que haja uma pessoa nesta sala que da próxima vez que vai ao dentista diz olha não use que eu tenho medo de perder a minha compaixão não há uma pessoa na sala nem uma que não vai querer uma injeção no sítio certo para não ter a dor que lá está seguros de saúde isto é um caso muito interessante quando eles apareceram nos Estados Unidos houve muita gente que era contra porque achava que isto era ir contra a natureza e até certo ponto é verdade quer dizer vocês estão doentes morrem qual é o problema é a natureza a que propósito é que vocês agora vão contrariar o processo natural da evolução de uma determinada doença a que propósito é natural vocês viram aconteceu é o fado e portanto houve muita gente contra o estabelecimento de seguros de saúde porque era ir contra aquilo que era o funcionamento normal da natureza há uns que sobrevivem outros que morrem outros que por aí fora e portanto isto era uma coisa contra a natureza a vacinação muitos de vocês sabem que há poucos anos atrás houve um grupo muito importante de pessoas que deixaram de vacinar os filhos tanto em Inglaterra como nos Estados Unidos porque achavam que isto dava origem a autismo nas crianças e o que aconteceu era o que estava à espera as doenças infecciosas começaram a aumentar para todas aquelas vacinas que as crianças não tomaram e portanto e é muito recente tem 5 anos de existência esta crítica à vacinação e de facto a vacinação o que é que faz? faz com que pessoas que naturalmente deveriam morrer deixam de morrer portanto é uma interferência clara nos processos da interação dos tais 99 bactérias e vírus que estão no vosso corpo e que voltam e meia se rebelam e portanto há aqui um processo de falta de management no sentido a pílula toda a gente sabe do que é que eu estou a falar não é? quer dizer havia a pílula do antes depois passou a haver a pílula do próprio dia depois a pílula passaram 3 dias agora há montes de pílulas que podem-se ir buscar ao mercado para a pessoa não engravidar e vocês também não preciso de vos dizer que isto teve uma resistência enormíssima da parte do público em geral assim como aos controladores de 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 mood que é a forma como o cérebro está já falámos há bocadinho um bocadinho sobre isso a gente tomá pílulas para ficar bem disposto para não ficar deprimido por aí fora e os esteroides também já falámos um pouco sobre isso os diagnósticos não invasivos porque é que eu puse isto aqui eu acho que há poucas descobertas em medicina mais fabulosas do que aquelas que permitem a gente olhar para dentro do corpo sem ter que abrir portanto já havia com o raio-x o raio-x eu gosto muito de contar a história porque a primeira radiografia de raio-x que foi feita pelo senhor Röntgen é uma imagem que está em todos os livros de texto é uma mão com anel e que se vêem os ossos mas não é a mão dele é a mão da mulher ele não pôs lá a mão e portanto o raio-x permitiu ver o interior do corpo sem ter que o abrir mas tinha problemas porque a radiação esta é uma radiação ionizante e tem problemas hoje em dia fazem-se coisas maravilhosas com a ressonância magnética em que vocês vão ao médico e depois metem-nos num buraco assim grande uma máquina muito grande tem que terá os metais todos e depois sai uma imagem lindíssima com o vosso cérebro cortado às fatias na vertical na horizontal vem tudo sobre o cérebro e depois o médico diz ah aqui há uma coisa que não está bem temos que tratar disto porque é que isto é controverso porque já começam a existir muitas muitas empresas e muitas seguradoras que querem ver o vosso cérebro por ressonância magnética que é para saber se vocês pagam 300 por mês ou 600 por mês ok e portanto acesso à informação nossa que a gente sabe que está muito bem guardada exceto o Snowden que vem cá à volta e meia dizer que afinal não está assim tão bem guardada como isso este acesso a essa informação quem é que tem controle sobre isso e como é que pode ser usada há dezenas de leis que dizem que é impossível usar essa informação para discriminação vamos lá reprodução medicamente assistida foi aquilo que eu disse há pouco ainda há muita gente contra isto eu faço parte do Conselho Nacional para a Propriação Medicamente Assistida e nós temos organizado algumas algumas sessões algumas jornadas e continua a haver uma enorme enorme dúvida sobre se isto deve ser feito ou não que é simplesmente dizer um casal tenta durante 5 6 anos não consegue ter filhos qual é a solução ou vai tentar produção medicamente assistida ou aceita que é infértil e há muita gente que acha que a natureza é a natureza e portanto é infértil too bad change your wife mude de marido faça outra coisa qualquer ainda por cima agora com as chamadas maternidade de substituição isto está a ter outra discussão muito grande à volta deste tema o rastreio genético na prevenção Portugal como vocês sabem tem uma doença genética portuguesa entre aspas que se chama a doença dos pezinhos e que é uma doença grave degenerativa que leva à morte muito cedo e portanto é permitido em Portugal os pais fazerem rastreio genético para evitarem ter filhos que transportem essa doença portanto para a prevenção em certas doenças isto é permitido já não é permitido para fazer melhoramento mas já agora também vos conto uma história muito engraçada que na Califórnia onde eu estive abriu um centro de procriação medicamento assistida que vendia espermatozoides de prémios Nobel ok bem eu até tenho algumas dúvidas porque hoje em geral já são um bocadinho caquético não sei se mas estavam lá ok a boa notícia é que o centro foi à falência passado seis anos tanto as mulheres não foram na história esta coisa de espermatozoides de prémios nobres não é suficientemente convincente mas agora há centros de venda de oócitos de grandes atletas femininas que eu não sei se vai à falência ou não mas estão no mercado e portanto isso hoje já existe em muitos sítios e vocês se forem viajar num avião nos Estados Unidos sabem aqueles livrinhos que tem todas as companhias aéreas têm um livrinho esses livrinhos têm montes de anúncios para oócitos à venda de grandes tenistas de espermatozoides não sei o que está tudo na internet ok portanto é tudo acessível os transplantes e a cirurgia plástica a primeira grande história de que eu me lembro é a história do a história do primeiro transplante de coração que foi na África do Sul onde eu estava foi feito por um senhor Barnard que tinha uma filha lindíssima toda a gente conhecia a filha ninguém sabia quem era o pai mas quando fez o primeiro transplante em um ano a pessoa durou quatro dias e depois morreu e as primeiras três ou quatro ou cinco ou dez mil pessoas que fizeram transplantes se calhar não sobreviveram muito mais do que uns meses ou talvez um ano e portanto estavam todos a servir para aperfeiçoar a técnica e hoje em dia há listas de milhões de pessoas à espera de transplantes de coração de rim de fígado de pulmões de tudo e mais alguma coisa mas qualquer nova técnica ou qualquer novo fármaco as primeiras cinco dez quinze mil pessoas que a usam a gente pode fazer os testes todos que quiser nos ratinhos nas culturas de células nos macacos quando fazem humanos é diferente e portanto a metabolismo é diferente aliás o metabolismo não é só diferente de pessoa para pessoa depende do género e depende da idade o metabolismo de uma criança é muito diferente de um adulto é muito diferente de um velho e curiosamente até há muito pouco tempo a grande maioria dos ensaios clínicos eram feitos em voluntários homens as mulheres eram consideradas assim uns homens mais pequeninos e que está-se a perceber agora como é que se percebeu isso porque o NIH nomeou um vice-presidente que era mulher e ela disse mas as mulheres têm metabolismo muito diferente dos homens portanto temos que fazer estes testes todos para mulheres para ver se funciona ou não isto tem pouco mais de 10 ou 15 anos de existência os transplantes a primeira grande preocupação na África do Sul foi se o coração vinha de um negro para um branco ou se é de um branco para um negro sabendo nós todos que o coração tem a mesma cor não é? quer dizer não varia mas houve uma grande discussão sobre isso a cirurgia plástica eu só puse ali porque hoje em dia no Brasil isto é um é uma área que está em franco crescimento entre os homens principalmente no futuro e alguns dos exemplos que eu dei no início tem a ver com isto que tem a ver com aquilo que se pode esperar do melhoramento humano que está em vias de ser desenvolvido e eu gostava se calhar de já falei um bocadinho de terapias génicas a questão da vida mais longa e mais saudável nós esquecemos-nos que em Portugal o tempo médio de vida dos portugueses anda à volta de 80 anos 82 para as mulheres 79 para os homens eles dizem que é porque eles trabalham mais o que acontece em muitos sítios do nosso planeta é que o tempo médio de vida que chegou a 60 70 anos está agora a diminuir outra vez há vários países em África e várias áreas na Rússia em que doenças infecciosas que já não são tratáveis pelos antibióticos que existem estão a morrer porque não há tratamento para essas doenças e esta duplicação do tempo médio de vida das pessoas em Portugal levou 150 anos será que a gente vai agora conseguir mais 40 anos de vida para os humanos através de prevenção terapia melhoramento substituição de tecidos quando se estragam essas coisas todas não sabemos porque ninguém quer viver mais se não for de forma saudável acho eu as pessoas gostariam de viver mais sim mas com saúde e com todas as suas possibilidades a clonagem terapêutica já está feita há muito tempo aquele exemplo das mitocôndrias são uma forma de clonagem reprodutiva é ir buscar um núcleo uma célula transferir para outra que tem mitocôndrias saudáveis para conseguir viver isto levantou há declarações das Nações Unidas há declarações de Genebra sobre a clonagem reprodutiva é completamente não deve ser permitida porque isto é um absurdo criar as pessoas todas iguais esquecendo-se que a clonagem social é muito mais comum e muito mais efetiva do que a clonagem reprodutiva quer dizer a clonagem social na Europa fez com que do século passado houve um senhor na Áustria que achou que a raça ariana é a melhor de todas e matou 50 milhões de pessoas e depois houve um outro senhor um bocadinho mais a leste que achou que a ditadura do proletariado ia salvar o mundo e matou mais 50 milhões de pessoas e depois houve um outro um bocadinho mais a leste na China que achou que o livrinho vermelho é que ia salvar toda a gente e também matou outras 50 milhões de pessoas se não mais isto não foi clonagem genética foi clonagem social que funcionou fabulosamente bem portanto eu tenho muito mais medo da clonagem social do que da clonagem reprodutiva aliás porque na reprodução até parece que os métodos normais funcionam e dão algum prazer consta e portanto ninguém vai substituir isso por uma questão de clonagem no processo e portanto é pouco provável a questão dos fármacos personalizados nós podermos qualquer dia ir à farmácia e comprar fármacos que são dirigidos para mim isto é muito interessante na área da oncologia porque as variantes genéticas são muito grandes e há fármacos que só funcionam para determinadas variantes genéticas de determinados campos e portanto há muita investigação nesta área investigação interessantíssima a criar novos anticorpos novos monoclonais por aí fora para ser dirigido àquela pessoa a mim não à pessoa que está ao lado no processo a bioengenharia e a biónica também já falámos a vida sintética é talvez disto tudo aquilo que mais assusta quer dizer a gente poder já se fazem cromosomas artificiais e portanto um dia quando uma pessoa tiver um cromosoma que não está a funcionar muito bem a gente vai ao ovo fertilizado tira o cromosoma e põe outro funciona ou faz aquilo que já se faz atualmente que é pegar no micro-organismo que tem um cromosoma circular único substitui-se por outro e muda a espécie e faz o que vocês querem para produzir energia para produzir fibra para produzir fármacos importantes por aí fora portanto isso já está a acontecer todas estas questões que estão aqui vão envolver uma resistência enorme das estão a desenvolver mas isto tem tudo a ver com aquilo que eu gostaria de terminar porque depois acho que vamos ter mais duas ou três mais ou dois ou três desafios sobre os quais eu gostava de falar tudo isto tem a ver com a questão que eu pus no início o conhecimento o conhecimento o conhecimento que a gente obtém através da experiência que tanto pode servir para prevenção como para terapia como para melhoramento muitas destas áreas e do ponto de vista biológico social natural por aí fora tudo isto fascina muita gente assusta muita gente e fascina e assusta a mesma pessoa a mesma pessoa pode ficar fascinada com determinados desenvolvimentos do conhecimento e das suas aplicações em determinados aspectos e ficar muito assustada com tudo aquilo que possa vir a funcionar no futuro eu gostava só de vos contar só para terminar um bom exemplo disto também alguns de vocês já me ouviram falar disso toda a gente não deve haver uma pessoa nesta sala que não conhece a história do Frankenstein aliás houve uma altura quando se começaram a fazer organismos geneticamente modificados chamavam-se as plantas Frankenstein não sei se se lembram o livro ninguém lê o livro quem é que lê o livro ponha o braço no ar que é para eu ver um dois três quatro cinco cinco pessoas leram Frankenstein literatura para o verão primeiro o livro é pequeníssimo lê-se num dia não tem que levar muitas vezes para a praia e ficar cheio de areia lê-se num dia é escrito por uma jovem que tem 20 anos a Mary Shelley e a mensagem do livro é das coisas mais mais profundas que eu conheço porque a história do livro é a do médico o Dr. Frankenstein que resolve criar uma criatura nova e vai buscar peças a vários sítios cose-as todas juntas e depois como é que dá a vida? um choque elétrico enorme porquê? porque era nessa altura que o Volta andava a fazer estudos de eletricidade e vocês se calhar em alguns dos liceus ainda mostram aquelas experiências da perna da rã que quando se passa um choque elétrico ela dá um coice e portanto toda a gente achava eu não tiro o sapato toda a gente achava que era a eletricidade que dava vida e portanto a imagem do livro é um corpo todo cozido e depois uma grande carga elétrica e ele nasce por causa da eletricidade mas a história do livro essa é a parte da ciência que eu acho fascinante a história do livro é a razão porque esta criatura chama-se a criatura the creature porque é que a criatura se torna um monstro socialmente e ela torna-se um monstro socialmente por duas razões porque era fisicamente diferente e porque o doutor Frankenstein não lhe arranjou uma companheira recusou-se a arranjar uma companheira e portanto a mensagem do livro é se uma pessoa não consegue amar outra e ter alguém que a ame está perdida transforma-se num monstro e eu acho que é uma mensagem fabulosa de uma miúda de 20 anos isto é a mensagem do livro é nós temos a tendência de excluir os diferentes e depois temos aqueles que são verdadeiramente diferentes têm muita dificuldade de encontrar alguém que os ame e eu acho que tudo aquilo que é nova as novas descobertas tem estes dois lados sempre o lado do medo do que nos assusta do que pode vir a ser e daquilo que nos fascina também daquilo que pode vir a ser que a gente possa construir de bom e eu não tenho dúvida nenhuma que todos vocês nesta sala em relação a esta questão são totalmente esquizofrénicos há certas áreas em que vocês acham que a descoberta é fabulosa é importante há outras em que vocês têm muito medo daquilo que se vem a fazer com essas descobertas e não são nem melhores nem piores para acharem esta ou aquela área mas o nosso sentimento sobre a curiosidade a imaginação e a experimentação aquilo que são a forma de nós construirmos um mundo melhor e não é só para os seres humanos eu gostava de incluir o ambiente também dá ainda muito que pensar e muito que discutir muito obrigado e não vai fazer duas muito obrigado Alexandre eu acho que o professor Quintanilha realmente é um um orador nato dos melhores que eu tenho ouvido e eu tenho ouvido muito para continuar com esta acho que abrimos com chave de ouro e para continuar com esta conversa interessante muitas das coisas de que tu falaste tem a ver com ou por outra causa nos intervenientes medo há vários medos com o Frankenstein gerou-se um medo digamos assim dentro da história obviamente e mesmo nos meninos pequeninos que ouvem falar na história o medo do escuro ou o medo do desconhecido mas esse medo também tem a ver com tudo isto que está aqui com todo este melhoramento humano tem a ver com as terapias gênicas com a vida mais longa porque não sabemos bem se queremos se não queremos uma vida mais longa se forem como eu da clonagem dos perfis genéticos da via engenharia da via sintética tudo isto gera medo em nós e basicamente o que é esse medo? o que é isso? o que é que tem a ver com a biologia? por que é que a gente sente medo? bem eu eu acho que dois comentários primeiro acho que muitos de nós só começam a sentir que há alguma 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 vantagem em alguns destes destas novas novos desenvolvimentos da biologia se tiver um problema específico por resolver quer dizer uma pessoa que a determinada falemos do Parkinson por exemplo uma pessoa que a determinada altura da sua vida um ente querido nosso muito querido nosso começa a ter os sintomas do Parkinson em geral aquilo que eu sei não é muito sobre o Parkinson é que há tratamento farmacológico há drogas que se podem tomar durante alguns anos que vão substituir as dopaminas que nós já não produzimos a certa altura quando a doença se torna muito grave a única forma que existe atualmente é através de um elétrodo que é colocado que é feito aqui no porto aqui é muito próximo um elétrodo que é colocado no cérebro e que vai estimular eletricamente certas zonas do cérebro e há vídeos extraordinários em que a gente vê a pessoa que sofre de Parkinson a tremer a tremer muito porque já não é controlável e depois de inserirem um elétrodo ligam o elétrico e a pessoa instantaneamente para e consegue fazer as coisas mais simples que é beber água não entornar as coisas por aí fora a uma altura mais avançada e isto é feito este elétrico é introduzido de uma forma muito surreal eles metem uma agulha muito fininha que tem três ou quatro sítios na ponta e à medida que vão entrando vão estimulando cada um daqueles sítios para ver se chegaram ao sítio certo do certo não sabem muito bem onde é que é portanto aquilo é experimentar vão entrando 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 e a certa altura dão um choque e a pessoa para e deixa de tremer é claro que isto também só dura muito pouco tempo e a partir daí é uma doença degenerativa mortal se fosse possível introduzir no cérebro naquele sítio células do próprio que foram retiradas do seu próprio embrião que pudessem vir a produzir dopamina este problema podia ser em parte resolvido quem tem pessoas na família que sofrem de Parkinson adorariam que isto fosse possível quanto mais depressa melhor portanto há na biologia nós na medicina em geral nós quando há a possibilidade de haver uma determinada cura toda a gente em geral apoia a questão das vacinas se vocês soubessem como é que o pastor desenvolveu as primeiras vacinas ficavam horrorizados porque ele pegou em extratos da vaca e pôs na filha quer dizer uma coisa eu estou a exagerar mas é mais ou menos assim e a questão é que a pessoa quando tem algum problema que gostaria de resolver fica muito satisfeita se houver investigação naquela área para poder resolver aquele problema como o desenho de fármacos desenho de novos fármacos que possam funcionar o grande drama das grandes farmacêuticas é que há muito poucos compostos que sejam verdadeiramente novos aparecem agora felizmente estão a aparecer novas formas de pensar os compostos farmacológicos e a desenhá-los aqui a nossa Maria João trabalha um pouco nessa área que é como é que nós desenhamos fármacos que sejam que vão para o sítio certo fazer aquilo que devem fazer no processo portanto o medo o medo e não é só nas ciências quer dizer as novas as novas por exemplo vamos lá ver em França eu não tenho os números de cabeça mas mais de 50% das crianças vivem em famílias monoparentais mais de 50% e há e mais isto causa um diálogo social muito complicado será que estas crianças são desfavorecidas porque não vivem na chamada família clássica em vez de viver só com uma mãe ou com um pai do outro lado as pessoas dizem mas não será pior viverem numa família disfuncional do que viverem só com um pai ou uma mãe funcional estas discussões nunca mais acabam quer dizer e a gente só vê depois nos resultados finais das crianças que cá estão portanto eu acho que o medo o medo a gente ultrapassa o medo quando precisa de qualquer coisa quando tem que resolver uma questão que a gente começa a perceber que está a ser resolvida num outro sítio e a gente gostaria muito de ter esse acesso há dezenas há dezenas de mulheres portuguesas que estão a ir a Espanha e a outros países para serem inseminadas artificialmente porque não querem nada a ver com o homem e preferem uma bisnaga ou não sei o quê e que depois chegam cá e depois têm problemas porque os filhos não podem ser reconhecidos é muito complicado mas quando há uma solução num outro sítio nós ficamos todos muito aqueles que precisam ficam muito entusiasmados por avançar essa área do conhecimento acho eu obrigado eu não sei se há alguém que queira acrescentar alguns pensamentos palavras alguém que ficou insultado por eu chamar esquizofrénico pois só um minuto que a gente não ouve nada o que é o conhecimento desculpe para mim desde o século XVII avançou-se extraordinariamente em termos tecnológicos avançou-se muito pouco em termos do conhecimento estarei certa isso é uma provocação não depois de eu mostrar que em 700 anos a sociedade melhorou muitíssimo quer dizer que você agora tem direito de voto que não tinha há 40 anos atrás eu acho que o eu acho eu vou mudar a pergunta o conhecimento não é a mesma coisa que a sabedoria são coisas diferentes ok tem nada tem alguma coisa a ver não tem tudo a ver com isso e portanto se me disser que nós em sabedoria não avançamos muito eu se calhar tinha tendência a concordar consigo porque eu acho que a sabedoria muitas vezes vem de uma vida vivida a gente aprende muito ao viver a gente pode absorver muito conhecimento mas depois o que faz com o conhecimento e a maneira como o digere e como usa para viver a si próprio é que varia muito de sítio para sítio e há e de facto a sabedoria que é uma coisa muito difícil de definir a sagesse é uma coisa que leva muito tempo a construir e eu aí estou de acordo agora que temos um conhecimento muitíssimo mais avançado quer dizer que o Darwin mudou a forma da gente olhar para a biologia eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso quer dizer a gente saber agora que 50% dos seus genes são exatamente iguais aos da couve e dos meus também e que isto talvez explique alguns políticos que a gente conhece mas e que a diferença entre um chimpanzé e um ser humano é só 0,4% eu acho que isso é um conhecimento extremamente valioso depois a questão voltando aos temas da conferência a questão do DNA eu acho que a geneira que os cientistas fizeram foi tentar equacionar o DNA com a alma do ser vivo quer dizer a gente passou a achar que o DNA era a essência do ser vivo e depois ficam muito espantados que a grande parte da população que engoliu isso e que assumiu isso depois não gosta de nada que haja pessoas que venham agora a mexer no DNA quer dizer se o DNA é a alma do ser vivo é óbvio que a gente não deve ter o direito de andar a mexer no DNA quando a gente agora percebe que 99% daquilo que nós somos não é humano talvez mude um bocadinho a opinião portanto eu não estou de acordo com a primeira afirmação se a gente chamar sabedoria eu estou de acordo pouca sabedoria cada vez menos na minha opinião se ninguém perguntar nada eu tive agora quando falou em conhecimento e tu falaste em almas uma das coisas que eu achei sempre muito interessante até talvez por ser um bocadinho da química quântica da parte mecânica quântica e assim foi sempre o conhecimento versus religião knowledge versus religion não é que é sempre o velho o velho tema digamos assim mas que para mim continua a ser muito interessante pode ser que alguém depois possa contribuir um bocadinho mais depois de dizeres qualquer coisa sobre o assunto eu gostava eu gostava de eu em relação ao conhecimento e como é que como é que nós como é que nós avançamos no conhecimento eu acho que é igual em todas as áreas do saber eu vou-vos dizer porque e que tem a ver com aquela com aquela se eu puder voltar atrás eu gostava de tem a ver com isto ok todo o novo conhecimento seja em astronomia que é quando começou seja em matemática seja em sociologia seja em religião todo o novo conhecimento tem a ver com curiosidade ok é a primeira peça fundamental de todo o novo conhecimento eu lembro-me da primeira vez eu não sou batizado portanto não sou católico mas eu lembro-me da primeira vez que eu li o livro do São Paulo aos Coríntios e eu fiquei imensamente comovido é das passagens mais lindas que existem no novo testamento e como esta há muitas outras e portanto a curiosidade de ir ler qualquer coisa que a gente desconhece é a primeiro ponto para nós interessarmos por esse assunto ficarmos fascinados com o assunto a imaginação tem a ver com as formas diferentes de nós darmos respostas às perguntas que fazemos e os grandes já que falou em religião os grandes homens da religião o São Tomás de Aquino o Santo Agostinho a Santa Teresa de Ávila o São João da Cruz todas essas pessoas fizeram não estavam satisfeitas com as respostas que existiam e portanto responderam de uma forma diferente tiveram uma imaginação diferente para responder de uma forma diferente isso é na física como é na química como é na biologia como é na filosofia como é na literatura quer dizer vocês se lerem se como eu acharem que o Proust é a minha bíblia eu aí sou muito parecido com o Mário Cláudio deve ser a única coisa em que somos parecidos o Proust é um revolucionário da literatura porque passa três páginas a escrever um pingo de sangue na blusa da avó em que ele percebeu que ela estava a morrer de tuberculosa e portanto em todas as áreas curiosidade imaginação e depois a gente viver com isso tentar saber como é que a gente aprende com isso é em todas as áreas do conhecimento eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso e é o que une todas as áreas do conhecimento a forma como a gente chega a respostas também tem a ver muito com a imaginação e há certas respostas que a gente consegue testar e a gente gostaria que pudéssemos testar muitas delas há outras que não conseguimos testar eu costumo falar por exemplo na confiança no Trust como é que a gente constrói a confiança vocês sabem que a confiança leva décadas a construir décadas a construir e é destruída num segundo quem tem uma relação estável e já teve uma instável sabe muitíssimo bem que isso é verdade e eu duvido que não haja aqui que haja aqui alguém que não tenha tido uma relação instável e as relações estão instáveis porque a gente de repente percebe que a outra ou o outro está a gravar e portanto isto é uma coisa muito complicada não é? leva muito tempo a construir e num segundo uma frase uma palavra qualquer é destruída como é que isto como é que a gente aprende isto? vivendo e sendo mais criterioso depois na escolha nem sempre há garantia nenhuma todos nós mas a gente e depois há o inverso é que a gente se torna tão cuidadoso que não arranja outro companheiro ou companheira que é também um drama ninguém é suficientemente perfeito é uma chatice e portanto estas três coisas que aqui estão eu acho que definem a forma de chegar ao conhecimento quer ele seja na área das ciências naturais das ciências sociais ou das ciências humanas para mim é a forma como eu olho para isto em relação ao impacto da religião sobre aquilo que eu estava a falar quer dizer como é que nós eu tinha aqui eu pedia talvez mais duas mais dois slides que são que são estes quando a gente começa a ficar preocupado com a nova ciência ou com a nova tecnologia nós invocamos uma série de preocupações ok que que por exemplo vamos lá ver a pílula é contra a natureza não é óbvio quer dizer se vocês estão férteis e têm relações that's the way it is baby e portanto estar a interferir com a natureza é contra a natureza a procriação medicamente assistida é a mesma coisa por aí fora mas há muitos outros exemplos depois há quem diz a gente está a brincar aos deuses playing God é outro argumento muito forte que a gente utiliza um medo enorme de eugenia a gente agora vai desenhar as pessoas tão perfeitas tão perfeitas que vai ser tudo igual são as férias de carneiros por aí fora todos iguais todos perfeitinhos melhorados por aí fora o problema da eugenia eugenia tem um peso muito grande no século XX por causa da Segunda Guerra Mundial quer dizer toda a gente sabe que eugenia é uma palavra muito feia equidade e justiça eu não sabia se ia pôr justiça ou justeza talvez alguns de vocês depois me possam explicar qual é a diferença entre justiça e justeza porque eu não consigo perceber as disrupções societais quer dizer coisas novas que aparecem alteram completamente esta coisa de as pessoas viverem até aos 80 anos em vez de morrerem aos 40 afetou de forma dramática a nossa sociedade ainda por cima porque a nossa sociedade agora não toma conta das pessoas muito velhas manda para os lares porque já não tem essa possibilidade de o fazer e pessoas que estão em demência progressiva são muito difíceis de tomar conta exigem muito da nossa energia e portanto há disrupções sociais enormíssimas esta coisa as pessoas chegarem aos 100 anos e a questão da dignidade humana há muita gente muita gente na área muito profunda digamos aquela um bocadinho mais ortodoxa da religião que acha que a dignidade humana ou que a nossa dignidade a gente só constrói sofrendo muito aliás até acha que a gente só chega ao céu se sofrer aquela coisa de sofrer a gente aprende muita coisa e portanto melhorar é deixar de sofrer tanto se calhar a gente deixa de ter a possibilidade de desenvolver a nossa dignidade humana e eu só gostava de falar dois ou três destes a seguir portanto falar dos dois primeiros talvez tudo o que é medicina é contra a natureza quer dizer vacinas transplantes procriação mortes assistidas pílulas tudo isto é contra a natureza quer dizer vocês têm o coração que deixa de funcionar I'm sorry deixou de funcionar acabou a que propósito é que vocês agora vão arranjar um coração de outra pessoa quem é que quem é que deu autorização tem um telefone lá para cima para saber se pode usar bocadinhos do corpo de outra pessoa para substituir aquilo que vocês têm quem a que propósito as vacinas já falámos disso quer dizer a vacina impede uma pessoa que normalmente deveria morrer e que no processo evolutivo que o Darwin nos descreve faz parte da adaptação e a gente vai ver daqui a uns anos que as pessoas que não morreram com HIV são aquelas que tinham resistências ao HIV conseguiram sobreviver ao HIV e portanto todos os micro-organismos têm que encontrar uma forma de viver connosco de forma saudável para não nos matar não tem vantagem nenhuma em nos matar deixam de ter um sítio para viver e portanto esta adaptação daquilo que é que é que produz a morte também é conhecida nos envolvimentos dos micro-organismos e portanto eu diria que quase tudo que é medicina é interferir de forma clara e nós estamos todos de acordo mas é interferir com o processo natural da natureza funcionar e se nós fazemos parte da natureza é a natureza que funciona assim that's the way we are em relação a estar a brincar aos deuses esta frase foi escrita por um bispo católico inglês no tal livro do Julian Savulescu em que ele diz mas curiosamente a gente passa o tempo a criticar os cientistas que estão a brincar aos deuses mas afinal são as autoridades religiosas que pretendem saber o que é que os deuses querem mas como é que eles sabem? têm tal telefone a que propósito é que eles sabem melhor do que qualquer outra pessoa o que é que são os desígnios da divindade? porque é que eu hei de acreditar mais naquele ou no outro? como é que sabem? portanto afinal quem está a assumir que sabe o que é que o Deus quer são as autoridades religiosas não são os cientistas e esta questão é uma questão curiosa e vindo de um bispo católico eu achei muito interessante esta questão de playing God quem é que anda a play God? quem é que nos anda a convencer que sabe o que é que o God quer de nós? quem é que anda o tempo todo a dizer-nos o que é que o God quer? mas a que propósito? porquê é que vocês vão ter mais confiança? vocês conhecem alguma forma de comunicação que eu não conheço? é uma questão curiosa quer dizer e a gente aceita porque há uma tradição mas de facto a proposta é que eles vão saber mais eu não sei é muito curioso a questão da eugenia falo só mais um e depois calmo da eugenia que é a gente eugenia é uma palavra horrível mas eugenia é aquilo que é imposto pelos governos quer dizer nos Estados Unidos durante há imensa imigração para os Estados Unidos e essa imigração é toda controlada por cotas há uma certa porcentagem que pode vir da África uma certa porcentagem que pode vir da Ásia uma certa porcentagem que pode vir da Europa certas cores são mais atrativas do que outras portanto isso é uma coisa imposta pelo governo os alemães durante o tempo nazi quererem que as meninas todas tivessem tranças cor de rosa e 5,5 filhos e que vestissem aquela roupa toda muito a como é que se diz a a Bavária todas muito sorridentes e não sei o que isso é eugenia agora cada um de nós decidir casar que quer casar com esta pessoa em vez daquela por ser de origem europeia ou ser de origem africana ou asiática eu a primeira pessoa por quem me apaixonei a sério era uma era uma jovem chinesa em Joanesburgo em que os chineses não eram considerados brancos no tempo do apartheid os japoneses eram mas os chineses não eram não me digam como é que eles sabiam mas não é e portanto e vários amigos dos meus pais quando souberam disto foram perguntar à minha mãe se ela não não estava preocupada por ter netinhos com os olhos assim mas isso era uma escolha minha tem nada a ver e há aquele filme maravilhoso há um filme maravilhoso que muitos de vocês se calhar viram eu esqueço-me sempre dos nomes dos atores que é uma jovem americana que está em Harvard uma mulher inteligentíssima lindíssima fabulosa ela depois mais velha tremia muito mas eu não me lembro agora do nome dela vem passar férias a casa dos pais em Filadélfia e Filadélfia é o ameca das velhas famílias inglesas há quem julgo que é Boston não é nada é Filadélfia Filadélfia que é e os de Filadélfia olham assim para baixo para o Boston como se não sei o que e ela vem passar a férias a casa dos pais ela é lindíssima e traz um amigo com ela e os pais são super liberais acham que não são racistas e o namorado que ela traz é um negro que é aquele como é que ele se chama? Sidney Poitier Sidney Poitier que é das coisas mais lindas que o sexo masculino produziu ela ela é das coisas mais lindas que o sexo feminino produziu e o filme é o drama dos pais que se achavam que eram super liberais e que agora vão ter netinhos assim uma cor misturada e o filme é sobre isso e é sobre aquilo que a gente diz que é e depois aquilo que a gente descobre que afinal não é bem assim a eugenia quando é imposta por alguém é insuportável quando é a escolha de cada um é obviamente a escolha de cada um e se por exemplo não quiser quiser fazer um teste genético para evitar ter uma criança que tenha a doença dos pezinhos há quem chama isso eugenia eu acho que é cruel chamar isso eugenia e portanto há aqui toda uma um peso e uma medida que são muito diferentes uns dos outros e agora calma que eu gostava de ter mais perguntas vossas ah desculpa estou a interferir sim 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 não 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 é sim 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 não 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 mas essa era a minha ideia realmente Marco Nascimento professor Marco Nascimento ai não afinal não é outra pessoa desculpa vou ser capaz de colocar a questão que quero fazer presente mas é a propósito que finalmente nós somos porque tudo parece um pouco qualquer coisa como resultados de processos biológicos físicos etc mas nós somos uma uma coisa para além de tudo isso nós gerimos muitos dos próprios processos até produzindo essas próprias transformações em que medida é que nós influenciamos ou não definitivamente também até os próprios processos da cura em que medida é que a percepção que eu tenho de mim próprio do meu corpo tudo isso é determinante para a regulação de mim próprio também em que medida é que eu não sou só um fruto de interferências externas até onde é que eu posso interferir finalmente sem esses auxílios onde é que a minha vida também está de mim próprio como ser pensante pensando em coisas simples do género então vou rir com uma questão estranha que vou contar que me devia contar isto mas à frente de intimidades lembro-me uma vez isso que eu era uma amiga que estava em grandes figoados alguém me avisou na praia e fui para lá quem sabe nunca mais chegava e desesperado não chegava e depois de tudo isso resolvido eu pensei como é que eu não era capaz de vencer o cansaço e vou dizer uma coisa estranha que eu ainda hoje não sei mas sei que voltei à praia e entrei para ali a correr e descobri uma coisa estranha que era capaz de correr uma hora ou duas sem me cansar era capaz de correr uma hora ou duas sem me cansar e para mim é uma coisa absurda isso pensar isso hoje que nem me lembrado o que é que eu quero dizer-lhe é que não sei se aquela história do Deus que invoca e que se estranha se não é qualquer coisa que dentro de nós existe e que nós de alguma forma também manipulamos e nesse contexto manipulamos um tanto ou quanto a vida se isso não tem a ver também com aquilo que às vezes se percebe que quem geriu muito de si própria e vida até não é mais provavelmente longevo que os outros eu tenho deixa-me voltar àquele slide que é eu vou voltar à curiosidade quer dizer muitos de nós já passámos por momentos em que temos muitas dúvidas sobre muita coisa e em geral são em momentos muito difíceis que a gente passa a gente passa por crises crises pessoais crises e essas crises fazem-nos fazer perguntas novas e há muita gente que acha que por exemplo nesta parte da imaginação uma das formas mais poderosas de isto não são só os religiosos são também há muita gente que acha que na meditação há uma forma profunda de nós tentarmos perceber o que é que nós somos onde é que estamos para o que é que servimos porque é que aqui estamos para onde é que vamos essas coisas todas a meditação é uma questão é um processo que se treina não é um processo é há uma aprendizagem na meditação eu não tenho muito jeito para a meditação acho eu também nunca treinei muito mas quando a gente enfrenta situações muito difíceis pessoais ou na sociedade em que está ou na família em que está é a altura em que nós vamos à procura de boias salvadoras e vamos à procura de qualquer coisa que nos possa ajudar a ultrapassar aquele momento e às vezes isso pode ser na forma de aproximarmos de uma ideia aproximarmos de um conceito aproximarmos de uma religião aproximarmos de uma de uma de um conceito mais alargado do que é o nós estarmos neste planeta quer dizer e as soluções são diferentes para pessoas diferentes e eu não acho que haja soluções corretas ou incorretas o que eu acho é que nós quando voltamos à questão da sabedoria como é que a gente chega à sabedoria eu não sei como é que se chega acho que ainda não cheguei nem sei se alguma vez vou lá chegar mas a sabedoria tem muito a ver com nós sermos sensíveis com a forma difícil com que as pessoas à nossa volta resolvem as questões ou não resolvem as questões que os afligem quer dizer a gente esta questão da empatia por isso é que eu falo sempre na anestesia porque esta coisa da gente ter empatia com quem sofre que pode ser sofrimento físico ou psíquico eu acho que faz parte da questão da sabedoria e é e eu não sei se há eu não sei se há técnicas para fazer isso eu sei que todos nós provavelmente passamos por momentos muito difíceis na nossa vida há alguns que nos acompanham para sempre outros que a gente consegue ultrapassar mas o que eu queria também desmistificar um pouco é a ideia de que quem desmistificar a ideia de que os cientistas são uma espécie especial quer dizer nós nós sabemos como é que se chega ao conhecimento nós cientistas e nós sabemos como é que se chega ao conhecimento em certos domínios há outros domínios em que nós somos uns somos assim embrionários ainda e vocês devem conhecer muitos cientistas que são embrionários em muitas áreas e vice-versa e muitas outras pessoas que sabem muito um assunto e depois sabem muito pouco do outro e era bom que isto mudasse um bocadinho mas eu acho muito obrigado com grande pena minha vamos ter que acabar porque é uma hora às duas horas começam as sessões paralelas de modo que as pessoas não têm muito tempo ao almoço muito obrigado a todos principalmente ao professor Alexandre Quintanilha e eu peço antes de irem embora de baterem as palmas por favor aplausos aplausos aplausos